E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, vinheta já passou, então a gente já vai começar falando. É por quê? Porque o criador de Death Note falou sobre a adaptação da Netflix da sua obra. E se ele falou que tá bom, a gente comemora. Se ele falou que tá ruim, a gente se preocupa. Mas ele disse o seguinte, ó. Graças às lindas imagens e à direção incrível de Adam Wingard, o filme é magistral, ou melhor, uma obra-prima. Os personagens são tão fiéis quanto poderia desejar. Eu sempre quis escrever um Death Note desse tipo. Também, através da Netflix, o filme vai alcançar uma audiência global. Então espero que as pessoas ao redor do mundo que não conhecem o Death Note tenham essa oportunidade de descobri-lo. Contou em uma declaração oficial que é pra fechar e dizer ficou bom. Acabou, não se preocupe porque o negócio não veio de lá, da terra do olho puxado. E pronto. Agora deixou a gente mais curioso ainda pra saber o que tá chegando por aí, né? Pra ver a obra final, pra ver o resultado pronto. Não foi? Não deixou? Me diz aí o que você tá achando. Coloca aí sua opinião, manda aqui pro Orbita Geek, meu irmão. Próximo hora. Próximo hora.